Sejam bem-vindos ao canal Spite Brasil, eu sou Sirius, de hoje eu serei o seu anfitrião e continuando a nossa série do patch 9.7 mid-season update, nós vamos falar sobre os glifos. Existem glifos novos, aqui não estão todos eles, porque existem glifos para personagens mágicos também, mas a gente vai testar aqui para personagens físicos primeiro, tá bom? Temos aqui a capa dos sábios ganhando seus glifos, temos a proteção de mage e a vingança de mage. A proteção de mage, 15 de proteções físicas e mágicas, 300 de vida, te deixa imune a controle a cada 70 segundos, certo? E ela te dá o seguinte, sempre que a passiva for consumida, o deus aliado mais próximo, dentro de 25 unidades, ganha proteção contra um controle coletivo pesado por 5 segundos. Se essa passiva for consumida antes dos 5 segundos, eles ganham 1 segundo de imunidade a controle. Sinceramente, não é um item muito bom. Por quê? Porque é o deus mais próximo, 25 unidades, né? Como é que você vai saber qual deus que vai tomar aquela passiva ali? Pode ser que um cara que nem precise entre ali e tome essa passiva, né? Às vezes o cara é tanque, se um cara tanque pode tomar controle tranquilamente, e aí o mago do seu time está um pouquinho mais longe, não recebe essa passiva. Não é um item tão bom, na minha opinião. Mas a vingança de mage é bem legal. Ela vai te dar os 15 de proteções físicas e mágicas, além disso, tem a passiva que te deixa imune, e se um deus inimigo consumir a sua passiva, eles ficam marcados por vingança por 5 segundos. fazendo com que eles tomem 10% a mais de dano, concedendo 20% de movimento para você e seus aliados dentro de 40 unidades quando forem para cima dele. E aí sim funciona muito bem para assassinos, assassinos como Kali, Bakasura, esses personagens que precisam correr atrás do adversário, vão funcionar muito bem. Ah, eu já usei todos os itens ali na minha build e não estou precisando de nenhum item de poder. Coloca esse item aqui, vai te dar imunidade a controle e você vai poder perseguir e dar mais dano no adversário. Alguns personagens-chave, alguns guardiões que queiram espalhar isso daqui, né? Pode funcionar muito bem também. Então, esse daqui é o melhor, na minha opinião. Agora nós temos aqui o Ardil de Jotun. A Jotun manteve o vigor de Jotun e agora trouxe o Ardil. 40 de poder físico, 150 de mana, 10 de penetração física e 20% de redução de intervalo. Cada vez que você causar dano ao deus inimigo com uma habilidade, você ganha um estoque de astúcia. Com dois estoques, sua próxima habilidade, que não for ultimate, tem o intervalo reduzido instantaneamente em 25%. Para quem que funciona isso daqui? Assassinos de ataque reset, alguns caçadores, não todos, que usam muito a habilidade. Olha como que reduz a minha habilidade. Então, se você está jogando de Tannas, se você está jogando de Loki, se você está jogando de Sukuyomi, enfim, coloca aí dentro da sua criatividade. Este item pode funcionar muito bem, tá bom? Nós temos agora o Exector, recebendo glifos também. E são glifos bem interessantes, tá? O primeiro deles é esse daqui, chamado de Executor Feroz, que te dá 40 de poder físico, 20% de velocidade de ataque. Minha cadeira está descendo direto. Ataques básicos contra um deus inimigo reduz a sua proteção física de 7% por 3 segundos, no máximo de 4 estoques. Se você acertar um deus adversário com ataque básico, você vai marcar ele, tá? Nos próximos 8 segundos. Se você acertar um inimigo marcado ou tomar dano dele de ataque básico ou habilidade, você ganha um estoque. Cada estoque fornece 2% mais de dano em cima do deus marcado, estocando até 10 vezes. Este efeito só acontece a cada 30 segundos. E isso é bem legal. Bem legal para assassinos que dão ataque básico. Bem legal para caçadores que vão bater com ataque básico também, tá? Você pode, ó... Só funciona em um adversário. Porém, naquele adversário, diretamente, você consegue dar bastante dano em um curto período. E aí, a cada 30 segundos, essa passiva se renova. Então, eu vou dar um Gank de Kali. Com este item aqui, você vai desaparecer o adversário praticamente, porque o DPS dela é muito rápido. E é um item que te dá velocidade de ataque, te dá poder, te dá penetração, reduzindo a proteção do adversário. Então, funciona muito bem. Então, você precisa usar esse item em personagens que vão utilizar build de ataque básico. Eu posso utilizar isso daqui em um lock, em um tanatos? Pode, mas não vai funcionar tão bem, tá? Não é uma opção tão incrível assim, ó. Olha quanto dano vai aumentando. Bem legal, né? A segunda opção, que também é uma opção boa, que é o executor pesado. Ataques básicos contra um inimigo reduzem sua proteção física em 17,5% por 3 segundos, no máximo de 2 estoques. Sua cadência não é aumentada acima de 1,75. Cara, interessante pra caramba, né? Só que não. Por quê? Você pode até reduzir muito a proteção do adversário. Porém, você vai diminuir e muito a sua velocidade de ataque. Este item aqui, ele funciona especificamente em personagens de ataque básico que não utilizam cadência. Personagens que deem o ataque reset. Se eu colocar isso daqui em um lock, vai funcionar muito bem. Porque você vai reduzir muito a proteção do adversário e vai dar bastante dano. Se eu colocar isso numa aracne, eu limito ela a 1,75 de velocidade de ataque. Ou seja, ela não consegue bater muito rápido. Então, eu preciso usar em personagens que deem ataque básico, mas não sejam personagens de velocidade de ataque. Lock, Thanatos, enfim, coloca sua criatividade aí em personagens que dependam do ataque básico, mas não seja o ataque básico a principal função deste personagem. E aí, este item pode funcionar muito bem. Se eu estou de lock, eu venho, fico invisível, dou um ataque básico no cara, depois eu dou mais uma habilidade, depois um ataque básico, e aí eu reduzi a proteção dele aqui em 17,5 por 3 segundos nos dois estoques. E aí, naquele combo que eu der no adversário, eu vou dar bastante dano. Então, um item muito situacional. Tem que tomar bastante cuidado. É um item bom que não funciona tão bem em qualquer personagem. Dos personagens que eu posso utilizar glifos físicos, esses foram. Agora a gente vai lá para os mágicos. Bem, 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 agora nós temos aqui os mágicos, e o bicho vai pegar dessa vez aqui. A gente já viu a proteção de magia, a vingança de magia, a gente já viu aqueles outros glifos lá do Executor, da Jotuin e tudo mais, porém, agora a gente já viu os glifos mágicos. E nós temos dois bem legais aqui para Bancroft, e temos um para o cajado de tocha que teve modificação, tá? A partir da Bancroft, nós temos agora glifos. O primeiro deles é o ataque de Bancroft. 100 de poder mágico, 15% de roubo de vida, 150 de mana. Você ganha poder mágico e roubo de vida adicional conforme vai perdendo vida, chegando no máximo de 100 de poder e 20% de roubo de vida com 25% de vida. A cada 15 segundos, você ganha um estoque de fome, no máximo de 3. As habilidades usadas dentro de 30 unidades de deuses inimigos consomem um estoque, causando dano bônus igual a 0,5% da sua vida máxima a cada 75 de poder mágico que você tem. Cada deus que sofrer dano pela fome concede a você um escudo de 1% da sua vida máxima a cada 75 de poder mágico que você tem. Isso não excede 30% da sua vida máxima. O que acontece aqui com este item para que a gente possa ter um entendimento melhor? É um item que vai te dar proteção conforme você consegue utilizar habilidades perto do adversário. Isso aqui é muito bom porque é um item core que você usa no Anubis de roubo de vida que é a garra de Bancroft. Então Anubis, Zad, Zongui, esses personagens que já utilizam garra de Bancroft vão se dar muito bem com este item aqui, tá? Mas aí existe um truque que você pode usar e que eu gostaria que vocês testassem também, tá? Que vocês tentassem fazer este tipo de coisa que é tentar forçar no Anubis uma build de escudo para que você tenha um escudo muito grande neste personagem. olha, quando você bate aqui você ganha um escudinho então você consegue usar escudos aqui. E aí como é que você mata um Anubis com muito roubo de vida com uma penetração? A penetração tem que não estar tão alta aqui e que também tem escudo, né? Vamos estocar o livro aqui e se você conseguir abaixar a vida dele ainda vai ter a proteção do livro dos mortos. Eu já estou pensando nessa composição de build aqui para o Anubis e ficaria uma coisa terrível de você jogar contra, né? Porque você vai jogar com o Anubis recebendo escudo a todo momento se não é o escudo da Bancroft o Hades, enfim vai ser o escudo que vai vir do livro dos mortos é um personagem com um DPS extremamente alto olha perigoso, né? você brincar com o Anubis assim então acho que esse item vai funcionar muito bem, tá? Ainda não testei esse item aqui em uma freia por exemplo não sei se ele funciona tão bem em uma freia porque a gente depende dessa questão de habilidade se vai contar o buff dela ali enfim mas a gente pode testar isso daqui em outro vídeo depois a segunda ramificação é a garra de Bancroft ágil até que funciona melhor em personagem de ataque básico porque te dá o 100 de poder mágico 15% de roubo de vida 150 de mana te dá a passiva também a cada 40 de poder mágico que você tem ganha 2% de cadência que é aquela passiva daquele glifo do cajado de Tote que veio pra cá e aí funciona mais em personagem de ataque básico então se eu estiver jogando de freia de sol de cronos poseidon enfim personagens que eu vou dar ataque básico eu vou optar por essa ramificação aqui pra gente ter uma velocidade de ataque um pouco maior mas fica aí pra vocês a dica também do ataque de Bancroft agora outros glifos que entraram aqui na verdade só mais um glifo que é o do cajado de Tote ele manteve o calamitoso e ele adicionou o tahut aprimorado 120 de poder mágico 30 de MP5 10% de penetração mágica ataques básicos e habilidades ganham 25% de poder adicional contra alvos com menos de 50% de vidro isso mantém causar dano a um deus inimigo com uma habilidade aplica uma marca por 3 segundos causar dano a eles uma segunda vez com uma habilidade consome a marca que te concede 10% de velocidade de movimento por 2 segundos e reduz suas habilidades não suprema em 1,5 segundos de intervalo apenas uma marca pode ser ativada por vez e não pode ser aplicada por 10 segundos após consumir a marca cara existe apenas um único personagem que funcionaria muito bem com este item na minha opinião que seria o Al Kuang por que? porque o Al Kuang ele é um assassino mágico e eu penso nesse item aqui como item sendo aplicado a um assassino que vai fazer o ataque reset mas que não seja o ataque reset apenas a única função ali porque como você reduz 1,5 segundos né das suas habilidades em intervalo pode ser que naquele processo que você faz de ficar ali batendo no adversário e bufar a habilidade e tudo mais você consiga ter alguma vantagem com essa redução de intervalo porém não é um item tão interessante na minha opinião tá eu consigo ver ele funcionando no Al Kuang bem assim bem de longe mesmo mas não é um item tão interessante esses 10% de velocidade de movimento é legal se o adversário for fugir e tudo mais mas aí para personagem como Al Kuang que já vai ter a habilidade de ir até o adversário né não funcionaria tão incrivelmente assim não vejo isso funcionando tão bem em personagens de ataque básico embora você ganhe velocidade de movimento enfim não é um item tão bom na minha opinião mas eu vejo ele funcionando mais em um Al Kuang você vê funcionando em algum outro personagem eu acho que não galera esses são os glifos olha só que legal temos vários glifos aí alguns bem interessantes outros nem tanto né esse daqui do ataque de Bancroft ele vai entrar aí com certeza na minha build de Anubis pode ter certeza que o meu Anubis vai tancar com seu escudinho maravilhoso ele vai estar ali ah não tem escudo não tem sim vai vir escudo agora aí o adversário vai bater na minha vida ele vai bater aonde no meu escudo eu vou estar ali regenerando com a minha garra de Bancroft maravilhoso deixe nos comentários quais desses glifos vocês gostaram mais e se algum glifo aqui se encaixa em algum personagem que eu não citei vamos tentar pegar essas estratégias antes mesmo delas chegarem no jogo para a gente poder já chegar lá destruindo todo mundo tá bom deixa o like nesse vídeo se inscreve rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal tem muito vídeo sobre atualização 9.7 chegando a gente se vê no próximo vídeo um abraço valeu e fui e aí Tchau.